Olá, para você que acompanha o USCIS com Ciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCIS com Ciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Artimedes Pessoni, jornalista e professor, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Comunicação e Memória de Interesse Público, uma análise do acervo Ipermenco. Conosco está sua autora, a Mestre em Inovação na Comunicação de Interesse Público pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Luciana de Almeida Cunha. A sua orientadora nessa pesquisa foi a professora doutora Priscila Ferreira Perazzo. Luciana é especialista em Tecnologias Interativas Aplicadas à Educação pela PUC São Paulo, é licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela desenvolve pesquisas na área de Comunicação e Memória de Interesse Público por meio do Grupo de Pesquisas Memórias do ABC e do Laboratório Ipermídias da USCIS. Atualmente, ela está designer institucional na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e tem experiência em ambiente corporativo e acadêmico. Luciana, obrigado pelo seu tempo. Eu sei que foi difícil marcar, remarcar, mas é isso que estamos aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Primeiro, antes de a gente chegar no mestrado, eu a conheço da USCIS. Sim. E você não foi a ronda da USCIS. Não. Como é que você chegou aí e por que você foi parar no mestrado? Uma caminhadinha. Bom, eu nasci no interior do estado do Rio de Janeiro, numa cidade pequena chamada Valença, que faz parte ali do Vale do Café, da região do café da época. Minha família é mineira por parte de pai e mãe. Desde pequeno, as pessoas que conviviam comigo, os meus amigos da minha idade, a gente meio que sempre teve em mente que a gente teria que sair lá de Valença para poder estudar, para poder fazer um curso superior. A Valença tem uma faculdade, mas é uma faculdade que era um pouco menor, enfim. E eu sempre quis estudar numa universidade pública. Prestei vestibular para a universidade pública. E a minha intenção, na verdade, era trabalhar com pessoas com deficiência. Quando a gente está no ensino médio, um pouco perdido, eu tenho um irmão que tem uma deficiência. Então, eu sempre acompanhei o tratamento dele, a trajetória dele. E esse era o meu caminho, o que eu imaginava para mim. E aí, acabei escolhendo pedagogia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu também sempre gostei da área de educação. Eu era aquela aluna super boazinha, super querida pelos professores. Gostava, amava a minha escola. Minha escola era super legal e tal. Então, ingressei na pedagogia. Mas, ingressei na pedagogia ciente de que eu não queria trabalhar com escola. Então, durante o curso, eu sempre procurei outras áreas que tivessem alguma experiência diferente. Que não fosse escola, porque eu não me via tendo muita afinidade com o trabalho de educação infantil e tudo mais. Apesar de admirar e respeitar muito os professores que trabalham com as crianças. E aí, eu comecei no segundo período. A gente chamava de período lá no segundo semestre. Conheci uma professora que era de São Paulo. É Adriana Rocha Bruno, da área de educação à distância e tecnologias para educação. E aí, ela estava chegando de São Paulo, em dias de fora. Ela tinha acabado de ingressar na universidade. E estava começando o grupo de pesquisa dela. E também, eu sempre gostei muito de ser usuária de tecnologia. Gostava de trabalhar com isso e tudo mais. Então, eu falei, ah, acho que eu vou tentar. E aí, comecei a trabalhar com ela já logo que ela ingressou na universidade. E permanecemos juntas até quando eu me formei. E aí, ela me apoiou muito na minha vontade de explorar um pouco o campo da educação corporativa. Que não eram, ainda nas matrizes de pedagogia, não é uma área muito fácil de você encontrar. De estar presente nas matrizes. Mas, alguns professores vão lá te ajudando, te incentivando. Olha, olha essa referência aqui. Olha aquela pessoa ali e tudo mais. E ela era uma dessas pessoas. Ela foi uma grande companheira de iniciação científica. Inclusive, fiz iniciação científica, fiz monitoria, fiz tudo que tinha direito com ela. E aí, quando fui fazer meu TCC, fiz um TCC sobre educação corporativa. E ela me indicou um ex-aluno dela que tinha uma empresa em Santo André de educação corporativa. E aí, eu fiz uma entrevista com ele. Ele foi meu sujeito de pesquisa, dentre outras pessoas, né. E aí, foi muito legal porque ele falou, olha, se você quiser vir trabalhar aqui, eu te convido para vir trabalhar aqui com a gente. Depois que você se formar. Aí, eu falei, nossa, meu Deus. Então, vamos, né, vamos. E aí, foi assim. Depois que eu me formei, eu fiz um pequeno tempo de intercâmbio. E logo depois, eu vim morar em São Paulo. E aí, eu sempre trabalhei no ABC desde então. Trabalhei nessa empresa, que se chama SOA, Educação Corporativa. Fiquei lá aproximadamente dois anos. Foi quando eu nunca tinha ouvido falar da USCIS. E prestei um concurso para a USCIS para designer instrucional, que era a minha função nessa empresa anterior. Então, prestei o concurso para a USCIS. Muito assim, vamos ver o que vai dar, né. Enfim. E acabei passando. E ingressei na USCIS como funcionária em 2014. Desde então, eu trabalho no núcleo de educação à distância. E aí, sempre esse foco, assim, de trabalhar com educação, educação à distância, tecnologia, essas áreas correladas. Só que a vontade de fazer mestrado sempre estava ali, assim. Só que existem algumas dificuldades depois que você começa a trabalhar. Enfim, você tem que ter suas prioridades. E isso foi sendo postergado. E aí, em determinado momento dessa trajetória dentro da USCIS como funcionária, eu conheci a professora Priscila, que atua na área de comunicação, com foco em memória, história oral e tudo mais. Então, conheci o trabalho dela, comecei a trabalhar com ela. E, assim, foi um mundo muito novo para mim. Porque eu sempre fui uma pessoa de ouvir os outros. Isso sempre foi uma característica a mim. Então, as pessoas sentam comigo e contam horas e horas e horas de histórias. Delas, de vida. Então, assim, se você me perguntar quais são os filmes que você gosta, sempre são filmes de histórias minimamente próximas ali da realidade, inspiradas em fatos reais e que falam de pessoas e histórias de vida. Esses são os filmes que me marcam. Essas são as histórias que me marcam. E aí, quando eu conheci o trabalho dela, eu fiquei muito impressionada porque eu falava, gente, mas dá para fazer trabalho científico escutando as pessoas? Nunca pensei que seria possível fazer isso. Memória oral. Exato. Era uma área muito desconhecida para mim, assim, a área de memória. E aí, a gente foi trabalhando juntas, conhecendo. Comecei a conhecer um acervo hipermemo, que é fruto dos trabalhos dela, fruto dos trabalhos de pesquisa. E fui gostando muito, assim, daquela movimentação toda. Ela é uma pessoa super ativa, tem várias ideias, vários projetos. E faz evento daqui, faz evento de lá, publica daqui, publica de lá. E a gente foi se dando super bem nesse sentido. E aí, passou um tempo e a USCIS disponibilizou uma portaria que concedia a bolsa de estudo de mestrado e doutorado para os funcionários. E aí, eu fui na primeira turma que tinha direito e eu já estava lá. E aí, a gente conversou, eu e a professora Priscila, olha, você vai fazer na área de comunicação mesmo ou você vai querer fazer em educação? Porque tinha aí essa dupla caminhada. Só que o mestrado em educação, o programa de educação da USCIS, é bem focado em gestão de escola, bem focado em questões escolares. Então, achei que não tinha muita relação com o que eu tenho afinidade, né? Então, acabei optando pelo programa em comunicação. Eu já tinha alguns amigos que tinham feito e que falavam muito bem do programa, falavam muito bem dos professores, das pesquisas. E aí, olhando, estudando um pouquinho as pesquisas que são desenvolvidas, são pesquisas muito diferentes, assim, com temáticas muito diferentes e muito interessantes, né? Por estar na USCIS, eu conheci alguns dos professores também, eram professores que eu admirava, falava, olha, gostaria de ter uma aula ali com aquele professor. Então, deu certo, participei da seleção, ingressei no mestrado em comunicação. Esse curso que você fez em especialização em tecnologias integradas aplicadas aí na PUC, foi antes do mestrado? Foi antes, foi antes. Foi logo que eu cheguei em São Paulo, 2014, se não me engano, 2014 e 2016. Foi logo que eu cheguei. Eu tinha uma ideia muito que eu ia adorar trabalhar em empresa, em ambiente privado. Mas aí, conforme o tempo foi passando, enquanto eu estava trabalhando na empresa privada, tanto depois, enfim, estudando, refletindo, eu percebi que não era muito o que eu gosto, assim, era uma coisa muito diferente do que eu tenho afinidade. Então, eu tentei, eu fui lá, eu vi como era, experimentei, mas vi que quando eu ingressei na universidade, eu gostava bem mais do ambiente acadêmico. Foi isso. Aí, ingressei no mestrado, foi durante a pandemia, isso também foi um fator, assim, o fato das aulas estarem à distância foi um diferencial para mim, por conta da carga horária, de movimentação, deslocamento. Então, eu achei que seria um momento legal para fazer isso. E aí, fomos desenvolvendo a pesquisa. Agora, assim, você, é claro, por tudo que você já contou, é óbvio que você já conhecia o hipermemo, pelo menos a ideia, a formada. Sim, sim, sim. Aí, assim, a ideia, a sugestão de pegar o próprio hipermemo como seu objeto de estudo foi sua, ou da Priscila, ou você, por que não fazer uma coisa diferente, se eu já estou aqui dentro? Foi essa a ideia? A gente chegou a conversar sobre algumas outras ideias, e aí eu tinha ideias, assim, muitíssimo variadas. Eu fiquei tentando buscar algum tema que pudesse juntar educação e comunicação, mas não consegui desenvolver muito, assim, alguma coisa que fosse, de fato, um problema de pesquisa, né? Que fosse uma ideia um pouco mais concreta. E aí, a professora Priscila sugeriu, falou, olha, por que a gente não trabalha no hipermemo? Eu tenho vários projetos relacionados ao hipermemo, eu tenho várias questões que eu gostaria de trabalhar com ele, e a gente pode desenvolver juntas alguma delas, algumas dessas questões. E aí, foi isso, assim, eu fiquei um pouco insegura no início, porque eu ficava pensando, meu Deus, é muita coisa que tem ali, eu vou ficar perdida ali no meio, o que eu vou fazer, onde eu vou mexer, aonde eu não vou mexer. Mas deu certo, entre muitas aflições ali, que faz parte do processo acadêmico, deu certo e conseguimos encontrar ali o que a gente estava procurando, de fato. Eu acho que ambas, né? Tanto para você quanto Priscila, embora seja um objeto acadêmico de estudo, existe um envolvimento emocional, por parte dela, porque é quase um filho, né? Ela criou, viu crescer, e virou muita pesquisa a partir. E você, óbvio, você se encantou com a própria metodologia, que a Priscila trabalha muito com história oral, né? Você vê a própria história oral criada, né? Eu acho que foi até difícil você parar, assim, o coração da emoção, da razão, não foi? Mas aí, qual era a pergunta, quer dizer, a pergunta problema, não sei se é pergunta problema, ou era uma pergunta, sei lá, pergunta de fundo que vocês queriam responder. O que incomodava vocês na história do hipermembro para você começar a fazer a pesquisa? De início, a gente ficava muito em dúvida sobre a relevância do hipermembro atualmente, porque o hipermembro é fruto de projetos de pesquisa que foram financiados, que foram concedidos à professora Priscila, e a partir desses projetos, ela conseguiu gerar tanto o hipermembro, quanto o laboratório hipermídeas, o grupo de pesquisa dela e tudo mais. Existe um elemento aí financeiro, que existiu, né? Um incentivo financeiro, um aporte financeiro, só que ele, por algumas questões administrativas, técnicas, ele teve alguns momentos em que ele não conseguia mais ser alimentado, assim, ele não conseguia ser atualizado, na verdade. Então, a gente precisava olhar para esse instrumento, para esse objeto, e pensar qual é a relevância dele hoje, em que ele pode ser útil para a sociedade, em que ele pode ser útil para a academia, o que ele precisa mudar, como que a gente pode mudar. Uma das principais ideias era, muitos professores, inclusive, sugeriram isso durante o processo, que era propor um novo objeto, um novo hipermembro, um novo sistema. Mas isso envolveria aspectos muito técnicos aí, de TI, que não faziam parte do nosso escopo, né? Então, juntando isso mais, uma ideia ali de desenvolver um conceito, a gente conseguiu desenvolver um conceito, né? Fazer ali uma pesquisa que desse, pelo menos, o início de um conceito de comunicação de interesse público, que é um conceito que não existe até então, não é trabalhado, não tem essa definição. Então, a gente conseguiu, a partir do hipermembro, a partir desse objeto de estudo, trabalhar para começar a propor essa ideia de comunicação de interesse público, que está relacionado com a área de concentração do programa e tudo mais. E o que exatamente você estudou lá no... Porque o conteúdo é enorme, né? Exato. Então, você teve que fazer o tal do recorte, né? Exato. O que você recortou para mostrar essa relevância do objeto? Exato. Então, durante o processo, a gente acabou definindo que seria uma pesquisa bibliográfica e documental, né? Que faz diferença esse recorte, assim, até onde você vai, até onde você não vai. E detalhe, como era em época da pandemia, eu acho que facilitou muito a questão para você, né? Você não tem que ficar atreendendo gente, não tem que ficar atreendendo, né? Sim, sim. Tem alguma coisa aqui, né? Sim, exatamente. Agora, eu estou me lembrando, assim, acho que... Não sei se a gente chegou a estruturar alguma coisa que realmente fizesse diferença em entrevistar alguém. A gente pensou em entrevistar as pessoas que desenharam o hipermemo, né? Que propuseram essa primeira estrutura e tudo mais. Mas isso acabou se diluindo, assim. Não tinha muita relação com o que a gente estava propondo. A gente começou a pensar exatamente isso, assim. Qual que vai ser o nosso limite ali? Até onde a gente vai, até onde a gente não vai? E essa foi a minha aflição durante os quase dois anos, assim. Porque eu olhava e falava Minha Nossa Senhora, o que eu vou fazer aqui? São muitos dados, assim. Estou aqui com uma colinha. Então, a gente tem lá no hipermemo 2.234 imagens, 169 textos, 25 vídeos e 9 áudios. E aí, cabe explicar um pouquinho do que é esse hipermemo, né? Então, o hipermemo, ele é um acervo onde a gente tem alguns dados hipermediáticos, foto, vídeo, áudio, armazenados nesse acervo. Então, esse acervo, ele existe num sistema digital que a gente consegue acessar por um site, mas existe também um backup dele em HDs externos, em HDs físicos, que passaram por uma série de organizações e tudo mais. Então, existem alguns dados que podem... Esses números, na verdade, ele pode... Esse foi o número que a gente trabalhou com base no que está no sistema digital, né? A gente não chegou a olhar os HDs, porque tem muita coisa que está equivalente. Esses números, a gente ficou pensando, assim, o que a gente poderia trabalhar, até onde a gente poderia ir. E a gente resolveu olhar a estrutura desses dados. Então, não olhar os dados de forma pontual. Então, analisar as fotografias, analisar os textos, as transcrições de depoimento. Então, a gente foi olhando mais a estrutura. Esses dados que estão no hipermemo, eles são fruto de pesquisas desenvolvidas com base na história oral, que trabalha elementos de memória, de história, de cultura. Então, todos esses dados, eles se relacionam com isso. Então, foram outros pesquisadores orientados pela professora Priscila ou parceiros, que fizeram suas pesquisas sobre temas individuais, temas que eles desenvolveram na pesquisa deles. E esses dados foram reunidos para formar o acervo hipermemo. Então, existem trabalhos ali sobre, principalmente sobre o ABC paulista, né? Existem outros também de algumas cidades próximas, mas principalmente sobre essa região aqui, Santo André, São Caetano, São Bernardo. Então, esses trabalhos que são feitos com base na história oral, normalmente, eles são feitos com entrevistas. E essas entrevistas são transcritas em formato de texto. E esses textos são armazenados no hipermemo. Então, a gente foi olhar a estrutura desses dados. Então, por exemplo, a gente foi olhar como que o hipermemo se organiza, qual que é a estrutura dele, o que que existe ali na parte administrativa, né? De quem alimenta esse acervo, o que que existe, o que que não existe, o que que poderia fazer a diferença, o que que poderia existir para ser uma ferramenta de busca a mais. Existem alguns recursos que a gente observa que poderiam ser melhores explorados, mas para isso ele precisaria ser revisto também. Uma das ideias era a gente estudou bastante essa parte bibliográfica de memória, de história oral, história pública para relacionar com essa estrutura de dados. Então, a gente pegava um referencial de história oral, história pública e memória e relacionava com algum achado do hipermemo, algum dado existente no hipermemo. Então, a gente consegue, por exemplo, observar diferenças entre o que existe numa história oficial que está registrada publicamente em livros de história, em reportagens, de um relato de uma pessoa que esteve, por exemplo, presa na ditadura. Então, a gente analisa essa estrutura. Então, como que os dados são semelhantes ou diferentes para propor essa ideia de comunicação de interesse público. Agora, claro, você conseguiu comprovar a relevância do objeto, da utilidade dele, mas, sem dar spoiler no produto, mas, já indo direto para o teu produto, a ideia é jogar luz nisso, porque é bíblico. Não adianta colocar uma luz embaixo da mesa. E, assim, crítica de quem conhece o produto é que ele é muito pouco visualizado, até porque ele está escondido. É muito difícil pegar. Às vezes, o próprio site da instituição não te leva para esse lugar. Não lembro mais se você está levando hoje. Mas, de alguma forma, você tinha que ir num paralelo, porque me parece que são, inclusive, armazenados em lugares diferentes, em questão de segurança, de tamanho de HD, né? E qual que é a tua proposta, então? O que você chegou no final e falava? Bom, proponho isso. E se virou, né? Vamos ver. Isso é interessante de ser dito, assim, o hipermeme, de fato, ele está armazenado num repositório separado. E a gente, durante a pesquisa, a gente enfrentou algumas dificuldades. Então, em alguns momentos, a gente não tinha acesso. E mais para o final da pesquisa, inclusive. Então, eu precisava entrar. Aí eu entrava lá, botava lá o sitezinho, e não entrava. Apareciam dados inválidos, dados inválidos. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E a gente acionava o pessoal do TI da USCIS, e eles davam sempre um apoio. Iam lá e falavam, não, calma aí, já vou resolver aqui. Mas isso é uma das dificuldades do hipermemo. Como ele foi idealizado e feito com recursos próprios, ele também fica numa certa dificuldade de saber a quem ele pertence, né? Porque ele está dentro da universidade, ele faz parte da universidade, mas ele, ao mesmo tempo, faz parte do trabalho pessoal da professora Priscila. Isso foi caminhando, então, uma das propostas era fazer essa reestruturação do hipermemo, mas isso não foi o que a gente deu ênfase ali, né? O que a gente pensou? O que a gente quer? A gente quer que as pessoas conheçam o hipermemo. As pessoas não precisam ter acesso ao que a gente analisou, que é essa parte administrativa técnica. Elas precisam ter acesso aos dados de um formato que seja mais atrativo, que seja mais acessível, que seja mais curioso, que instiga a curiosidade das pessoas. Principalmente porque quando a gente está falando de memória, a gente fala muito de subjetividade. Então, assim, se eu apresento um produto de memória do ABC para uma pessoa que não tem muito vínculo com essa região, ela não vai se interessar muito, assim, ela vai ali por curiosidade e tal, mas quem, de fato, vai navegar por isso, se interessar por isso, é uma pessoa que vai falar meu Deus, eu cresci naquela rua ali. O que será que alguém tem para falar daquela rua ali? Então, vai falar, nossa, eu preciso te contar uma história, porque isso acontece muito nesses trabalhos de memória. Eu preciso te contar a minha história, você precisa conhecer a minha história. Então, a gente pensou num produto junto com o professor Alan, que estava no programa naquele momento, a gente fez um protótipo de um site que pudesse ser utilizado pelas pessoas e que pudesse ser alimentado por essas pessoas. Então, a gente quis trazer alguns elementos de interatividade ali e para isso a gente utilizou um recurso de mapa onde as pessoas podem inserir suas próprias histórias. A gente conta nesse produto um pouco sobre o que é o hipermemo, o que é memória, o que é aquele trabalho, a existência daquele site e aí a gente disponibiliza um formulário para as pessoas enviarem suas histórias para que a gente consiga inserir em formato de pins ali no mapinha do Google Maps. Então, é um mapa colaborativo que a gente, o objetivo é justamente contar ali, obviamente, nesse formato são pequenas histórias, ninguém vai contar sua história de vida inteira, mas que haja ali um compartilhamento de histórias das cidades, porque um dos resultados também dessa pesquisa foi que a gente observou, apesar de existir a região do ABC e a região expandida das sete cidades, a gente acaba tendo dados muito restritos, a maior parte dos dados são do ABC somente, então, apesar disso nunca ter sido intencional, isso é um acontecimento, isso foi o que aconteceu. Então, a gente queria também procurar histórias das outras cidades, conhecer um pouco mais o que as pessoas têm para falar dessas outras cidades e dar essa abertura para que as pessoas tenham acesso, conheçam esse acervo e interajam com ele ali de alguma forma, com os pesquisadores e tudo mais, e uns com os outros, porque o que eu coloco ali da uma história que eu conto sobre mim, alguma coisa que eu vivi, vai ser visto também pelos outros usuários do site, pelas outras pessoas que acessarem. Então, só para entender, isso não é para resolver o problema da falta de visibilidade ou dificuldade de acesso ao hipermemo, isso vai continuar porque é alheio a sua... Você até contou que você viu as dificuldades de acessar, vai continuar um nó para resolver-se posteriormente. A tua ideia é criar, e foi criado, depois pode falar se está funcionando ou não, é esse novo espaço em que as pessoas colaboram e esse conteúdo pode ou não fazer parte do hipermemo. Sim? Sim e não. É isso que você falou, mas o site, a gente entende ele como uma forma de dar visibilidade a esses dados, porque a gente faz esse link com o acervo. A gente não conseguiu reproduzir o acervo dentro do site por uma questão técnica, mas a gente consegue fazer esses links. Então, a seção do site, ele pode ser entendido um pouco como o site do grupo de pesquisa, ele não é o site do hipermemo, ele é um site de memórias do ABC. Então, ele faz o link com o hipermemo para dar visibilidade a essa memória de interesse público. Então, a memória de interesse público, o hipermemo é um objeto de estudo. Então, poderiam ser outras ferramentas existentes. Existem outros acervos de memória, e aí, nesse caso, o hipermemo é o objeto de estudo. Então, o site, a gente quer promover essa interação, tanto das pessoas com as informações que já existem, quanto essa alimentação com novas histórias, novas ferramentas ali, e promovendo mais conexão e compartilhamento. Essas contribuições, elas podem se dar da forma de texto, imagem, som, qualquer coisa. Isso, exatamente. Exatamente. Então, existe um formulário de contato onde a pessoa pode colocar lá os dados e entrar em contato com a gente. Então, se ela falar, olha, eu vi que vocês têm um projeto sobre teatro do ABC, e a minha avó foi uma atriz que tal, 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 e eu gostaria de contar a história dela. Então, a gente recebe esse contato, analisa, né, obviamente, e pode retornar esse contato para a pessoa, falando, olha, que legal, a gente gostaria de te entrevistar para você fazer parte desse acervo e colaborar com mais essa história. Então, ao menos nesse primeiro momento, esse é o objetivo, de promover essa interação das pessoas com o acervo, do acervo com as pessoas e esse compartilhamento dessas informações. E quando você foi para a banca, você tem que te encontrar pelo menos um, não sei se um produto finalizado, ou pelo menos a ideia do produto em tela, assim e tal. Qual o conteúdo que já tinha lá? Era algo que você criou, você já pegou, recortou, colou? O que que tem lá? Primeiro, se eu ia entrar nesse link que você fala, tá no link X, eu consigo conhecer o teu trabalho? E caso, eu já, o que que eu vou achar lá agora, assim? Sim, ele tá disponível, a gente trabalhou um site em formato bastante simples, porque a gente entende também que essa questão da acessibilidade e desse tema, ele pega bastante pessoas um pouco mais velhas. Então, as pessoas que se interessam, não que seja uma regra, mas as pessoas que vão se interessar pela memória do ABC, pelo que as pessoas estão falando do ABC da década de 70, tendem a ser pessoas um pouco mais velhas, ou ali seus filhos, netos, que estão interessados naquela história. Então, a gente quis propor um layout bastante simples, bastante acessível, em formato de menus simples, onde a pessoa clica e já vai direto para a informação, e com esse acréscimo do mapa colaborativo. Então, a história do produto, ela tá muito relacionada com uma das disciplinas do curso, que foi a disciplina de prototipagem do professor Alan. Então, ele foi, a ideia principal dele foi desenvolvida ali nesse tempo da disciplina. A gente acabou, então, tendo o apoio e seguindo ali um pouco das etapas do Design Science Research para chegar numa segunda versão desse produto. Então, a gente fez, nós três, eu, professora Priscila e professor Alan, fizemos essa estrutura desse site antes da banca. Ele já tinha bastante coisa pronta antes da banca. Oficialmente, a gente não precisa ter o produto pronto para a banca, a gente precisa mostrar alguma coisa, mas ele não precisa estar finalizado. Mas ele já estava praticamente finalizado. Foram poucos os ajustes que a gente fez depois. Então, durante a disciplina, a gente seguiu a estrutura ali, algumas das etapas do Design Science Research para colocar esse site em teste. Então, a gente fez o levantamento das necessidades, o levantamento de referências que já existem tanto no mercado acadêmico quanto em outras propostas e fizemos entrevistas com alguns usuários para fazer o teste desse site. Essa parte das entrevistas dos usuários foi extremamente importante. Existiam elementos, apesar do site da gente, da intenção ser que ele tivesse uma estrutura simples, ele estava com alguns elementos ali que não estavam funcionando e aí esses colaboradores falaram isso, falaram, olha, acho que tal coisa pode ficar de tal jeito, tal coisa não está funcionando ou tal coisa está muito legal. E a unanimidade foi que eles adoraram poder olhar o mapa de histórias. A gente trabalhou esse site num formato de protótipo, não era uma versão final que a gente estava apresentando para esses usuários, existiam algumas informações que ainda precisavam ser complementadas, inclusive porque durante uma parte dessa experiência a gente estava sem o acesso ao acervo e aí isso foi sendo melhorado aos pouquinhos com o tempo. Depois que a gente fez as avaliações, essa parte dos testes, fizemos melhorias, melhoramos o formulário de contato que estava muito longo, tinha um formulário para as pessoas enviarem as histórias, outro formulário de contato e aí isso acabava deixando um pouco confuso, então a gente resolveu sintetizar isso para não deixar coisas muito distoantes e aí isso foi aos pouquinhos. Então o site está disponível, a gente finalizou ele como um produto para que pudesse ser entregue, eu já entreguei, já finalizei os 90 dias que são os prazos que a gente tem, 30, 60 e 90, já passei dos 90 dias, então isso já está finalizado e aí a gente tem isso disponível para que as pessoas possam acessar. Então a gente precisa continuar alimentando isso, divulgando isso para que essa ferramenta de compartilhamento, de interação, ela vá sendo alimentada. E eu ia te sugerir, eu sei que não tem nada a ver com isso, que eu gosto muito do assunto, e você falando assim, começa a abrir mil janelinhas ali, já que, é para a história, já que é para moradores da BC, você acabou de falar que o público-alvo, o target é o pessoal da década de 60 e 70, ou seja, está falando do meu target que nasce em 66. Então assim, tiozão, e vocês têm, o AUSC tem uma faculdade voltada para a melhoridade, e eu fiquei pensando, por que você não desdobra esse seu projeto e vai dar uma aula para falar sobre isso para os alunos e peça para que eles alimentem como se fosse uma tarefa, assim, eu vou ter seu acervo, eles iam curtir muito, e isso é bobo, isso é uma ideia, mas se não for legal, aí você descida como se orientadora. Tá bom, eu gostaria de deixar um pouco mais em evidência a construção do conceito também. A gente fez um trabalho bem legal, assim, de conhecer um pouco mais dessa teoria pelo meio da pesquisa bibliográfica, e foi bem interessante trabalhar essa costura, do que a gente encontrou na teoria sobre memória, história pública, história oral, com essa estrutura dos dados do hipermemo. Então, ficou um trabalho bem legal, onde a gente consegue ter algumas ideias sobre esse conceito de memória de interesse público. Então, é um conceito que a gente quer ainda continuar explorando para, enfim, vir aí outras publicações derivadas do trabalho, e acho que apresenta uma colaboração bem legal relacionada com a área, o foco do PPG com o da USCIS, mas com a área de memória como um todo. Trabalhar essa ideia do que é de interesse público, do que é esfera pública, a partir dos teóricos que a gente utilizou, então, Haber, Masrana Arendt, o pessoal dos estudos culturais também. Isso, acho que é interessante a gente considerar, assim, o que de fato está ali, né, nesse, que faz parte desse interesse público, qual é a relevância disso, porque quando você fala, mas é claro que isso é relevante, mas a gente fica ali numa ideia muito comum de que, ah, isso tem uma relevância, mas conseguir mostrar isso através do estudo, através da pesquisa, dos dados, isso é uma coisa muito legal, e que acho que faz diferença, assim, para os pesquisadores, né, então, eu consegui chegar num resultado que eu gostei, que eu fiquei satisfeita no meu trabalho, e eu sei que é uma angústia, assim, dos outros pesquisadores também, dos colegas de turma, enfim, mas isso, isso vai caminhando, né, então, o mestrado é um período super curto, dois anos, para o trabalho que a gente quer fazer, que a gente quer mostrar no final, mas, apesar aí dos desafios, das dúvidas, de todos os conflitos que a gente vive, vale super a pena apenas se aprofundar ali nos dados, parar, analisar tudo com calma, porque aí você vai conversando, aí você vai tendo uma ideia, vai tendo outra ideia, então, essa construção, né, a gente, eu fiz com a professora Priscila, com uma outra aluna também dela, que tinha acabado de entregar o mestrado, que era a Francely, então, a partir desse trabalho coletivo, isso vai se delineando, né, e vai ficando bem legal, então, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, essa possibilidade de ir conhecendo e construindo uma ideia, né, um conceito de memória de interesse público. Aí, já que você falou em relevância, para encerrar, eu queria saber o que o mestrado teve de relevante para a Luciana, né, não só do ponto de vista profissional, você é uma profissional mais qualificada, você é mestre agora, você pode até lecionar no nível superior, né, mas como pessoa, né, porque embora tudo aquilo que você tenha dito, né, houve uma pandemia no meio da história, são só dois anos, que para a gente parece que é muita coisa, mas quem faz um mestrado profissional sabe que não é só fazer uma interpretação, é elaborar um produto, né, e aí você tem que com vários, vários pratinhos, tem aí, os boletos chegando e você trabalha. Apesar disso tudo, me parece que você curtiu a trajetória, né, o que melhorou para você o doutorado como pessoa? Eu gostei muito, assim, eu sou uma pessoa que, buscando lá, né, na minha história, não sei porquê, mas a minha mãe sempre me levou muito em palestra, então ela via, mas assim, palestra de tudo quanto é tipo que você pode imaginar, assuntos dos mais variados, ela estava lá. Cidade pequena, assim, sempre que tem um evento, todo mundo vai, né, e aí eu ia, e então, eu sempre gostei, assim, eu lembro que uma vez um amigo me perguntou assim, não, mas você tem a chance de, sei lá, ir para um bar e ir numa palestra de um professor que você gosta muito, você vai para onde? Eu falo, cara, eu vou para a palestra, eu gosto muito, é um negócio muito, muito legal, assim, estava de fato em algum curso, né, mais estruturado, enfim, a gente está sempre estudando, mas eu tinha terminado a especialização há um tempo, então entrar no mestrado foi uma experiência muito legal, assim, de ver o quanto esse ambiente pode te fazer aprender, te fazer pensar em coisas muito que você está ali no seu dia a dia, que você enxerga sempre como mais do mesmo, mas que se você parar para pensar, você fala, cara, tem tanta coisa que eu posso pensar sobre isso, então foi muito interessante, as disciplinas foram muito, muito, muito legais, assim, muito boas, fiz todas no formato remoto, né, e era muito legal poder estar, assim, com os professores de novo, foi um desafio pessoal para mim sair da figura de funcionária da instituição para entrar como aluna, eu não era aluna até então, então eu ficava ali no início, ainda ficou uma coisa meio esquisita para mim, mas fui administrando ali com o tempo, e aí eu tive contato por estar na área de comunicação, tive contato com outras áreas de pesquisa, que são, te instigam muito, assim, te deixam ali com uma pulguinha atrás da orelha, e eu acho que o mestrado tem muito isso, assim, te deixa com uma pulga atrás da orelha, você olha uma frase, você vai fazer uma leitura, e você fala, meu Deus, mas eu preciso parar aqui e pensar sobre isso, né, então as leituras de interesse público, da disciplina de interesse público eram muito assim, te faziam falar, gente do céu, mas o mundo é muito mais complexo do que está aqui no dia a dia, né, então, para mim foi, foi bem, foi uma experiência muito, muito boa, assim, muito desafiador, assim, emocionalmente, né, de tudo mais, de sentar, estudar, toda aquela carga horária, isso é muito desafiador para qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo te dá uma energia, assim, é muito legal te dar um, traz uma nova perspectiva, então foi, alguns outros funcionários vieram conversar comigo, falaram, ah, estou pensando em entrar no mestrado, o que você acha? Eu falo, vai, só vai, 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 depois você pensa, mas vai. Jump, pula que você vai gostar. porque, isso, assim, te abre novos, novos horizontes, assim, e o PPGCon específico tem essa característica, né, de ter muitas, muitas pesquisas em diferentes, com diferentes temas, então é bem, bem interessante, assim, na minha turma tinham pesquisas muito diferentes, então a gente escutava, sempre sobre temas muito novos, assim, enfim, para mim foi uma experiência muito, muito válida, assim, muito gratificante. Que bom, fiquei feliz, então, parabéns pelo seu trabalho. Esse foi o USCIS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimédios Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto, do Nascimento Filho. O USCIS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCIS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCIS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho